Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Tá escrito Xande de Pilares e Grupo Revelação. Diz que a vida é uma mãe. E deve ser por isso que a gente leva tanta chinelada. E algumas delas bem doídas, né não, Ana Maria? É, às vezes dependendo do lugar que bate. Nossa, pior ainda. Esse e os pensamentos estão lá no meu Instagram, arroba na Maria Braga Oficial. Hoje é sexta-feira, 12 de abril. São 9 horas e 37 minutinhos. E você viu aí alguém que chega assim em alguns lugares? Ah, de que jeito? Assim, ó. Quer ver? Mostra aí. Deixa eu ver. Eu nunca vi ninguém chegar assim. Nem eu. Essa é nova. Eu nunca vi você aqui, danada, pra mim te derrubar. Vem! Lá vem, pirueta. Agilidade é impressionante, viu, menina? A incansável via. Oh, Ana, que alegria tá aqui, que sim, lá no estúdio do Rio de Janeiro. Ah, passaram uma fita crepe lá, Júlio. Eu tô com as crevas na cadeira. Se eu tô caixando de novo, não responde por mim. Tava quase voando ali. Que alegria, Bia. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ana, nada, nada. Bom dia, Bia. Que alegria. Ó, não dá pra dizer que a gente tá feliz de receber, porque o melhor seria que você não estivesse aqui hoje, né? É, isso é verdade, Ana. Mas jogo é jogo. Mas jogo é jogo, tem que continuar, não tem jeito. Você é muito bem-vinda aqui, viu, entre nós. Obrigada, Ana. E, Ana, eu já fui surpreendida por tanta coisa incrível. Nossa, já encontrei com fãs no hotel aqui no Projac. Ana do céu, me treme todinha, mulher. Foi uma emoção, é muito bom receber o carinho das pessoas. Eu nunca vivi isso na minha vida, Ana. Fora do normal, fora do normal. Fora do normal, fora do normal. Vamos anormalizar mais, já, já, tá bom? Porque a gente vai conversar. A última prova do líder terminou faz mais ou menos meia hora. A gente tava aqui acompanhando o encontro. Foi durante o encontro lá. A Lani prometeu pra Bia e queria aguentar até o fim, né? Mas, tadinha. Ai, Ana. Dez horas... Parabéns, Aby. Obrigado. Dez horas e quinze minutos de prova. Nossa senhora. Quem venceu essa final foi o Davi. Ele ganhou um carro também, um caminhonete ali. Ficou animadíssimo. Nossa senhora. Agradeceu a Deus, ó. Olha que beleza, ó. Que lindo o carro dele, Ana. Lindo, né? Linda a caminhonete, linda, linda. Obrigado! Muito guerreiro. Muito bom. Guerreiro mesmo. Obrigado. Guerreiro. Eu não posso aqui deixar e passar a batida pela vitória do meu Palmeiras na Libertadores ontem. Pois é. Agora, devirada e que, na verdade, quando isso acontece, tem um sabor muito mais gostoso. O adversário foi o Liverpool, mas não é o time lá da Inglaterra. Ah, que susto! É do Uruguai. Ah, bom. E me deu um susto lá com seus dois minutos de jogo. O Palmeiras levou um gol do Rosso. Depois o Verdão empatou com o Aníbal Moreno. E a virada veio com o gol do Fláclopes. E pra fechar, Estevã, que é apenas 16, 16 aninhos. 16 anos. O Palmeiras tá virando o quê? Uma fábrica de craque novinho, é isso? Pois é, isso aí. Caraca! Pena que você não foi lá estudar, hein? Pois é. O último gol da partida. Esse foi o primeiro jogo do Estevã com o título, com o titular, né? Desde a chegada do time profissional. Tem estrela o menino também, né? Opa, assim tem. Boa sorte pra ele. Vai fundo, mulher. Pra todos nós. Bom, antes de eu ir pro Café com o Eliminado, eu queria agradecer também esse carinho que eu acabei de receber aqui e que é uma coisa que faz, hoje em dia, parte da decoração de algumas mesas, algumas casas, que é um terço, tá vendo? Olha que lindo, né? De madeira. E a Rita, a Rita que me mandou, Rita Escudeiro, Rita Escudeiro. Ela trabalha lá na barraca do Bolo, lá da Faroca de São José. Que legal, olha isso. Legal, né? Obrigada. Tá tudo vento, tudo pra abençoar todos nós aqui. Eu, você, todo mundo aqui do programa. É coisa boa, obrigado, Rita. Todo mundo aqui, né? Mas vamos pro nosso Café da Manhã com o Eliminado, que a Bia, ela é a primeira integrante do Grupo Fardas a deixar a disputa. E... Roda a vinheta, quer ver? Do Café da Manhã com o Eliminado. A Bia enfrentou o Davi e a Isabelle, foi eliminada com 82,61% dos votos. A Isabelle, 9,86%. O Davi, com 7,53%. E o Tadeu fez um discurso, gente, dirigido praticamente só pra Bia. Quer ver? Só ela... Ai, ai. Ana, Jesus de Nazaré. Eu tava me tremendo todo dia assim, ó. Mas você não tinha prestado atenção ontem, né? Não, Ana. Você tava com a Santinha ali, olha, orando pra Santinha. Não tinha um olho. Toda vez, Ana do céu, toda vez, que eu tô num paredão, minha alma sai do corpo e volta. Eita, nós. É muito difícil ver o que a Tadeu tá falando. É um discurso muito lindo, mas a gente fica tão nervosa, com medo de ir embora, que Jesus é um negócio, um medo nervoso, uma emoção. É tudo junto, é um tchan. É, com razão, olha. Eu vou aproveitar que você tá nessa mesa bonita aí também, que a Sazon mandou pra gente um pão super fácil, fácil de fazer, sabor manteiga. Eu já tô com o meu aqui, já fiz no meu café da manhã aqui, fiz um sandubinha e vou aproveitar. Obrigada, viu, Sazon? Obrigada pelas receitas, inclusive, né? O Bia, e olha que legal. Já tô comendo aqui o meu. Manda a brasa. Tá muito bom. Manda a brasa. E olha, pra fazer esse pão, foi usado tempero Sazon pra pipoca sabor manteiga. Pois é, a gente nunca imagina, né, Loro? Porque se falar tempero sabor pipoca, como é que é usar pra fazer pão, né? Mas pode usar, né? Porque combina, não combina? Combina demais, porque com Sazon é assim, Ina Maria. Combina com qualquer refeição. É uma beleza. Bom, saída da Bia, vamos ver como é que a casa reagiu. Raíssa, Bia, Alane e Matheus se abraçou, chorou de... E terminou aí. Você chegou chegando, né, no papo com o Tadeu lá fora da casa, né? Meu Deus do céu. E aí, eu acho que foi por isso também que eu resolvi não ir aí hoje. Roda lá. Só pra eu não te derrubar, né, danada? Olha, eu queria te derrubar aqui, ó. Cadê você aqui, mulher? Roda lá. Você não tava esperando sair ontem, né, Bia? Ah, na todo paredão a gente acha que a gente vai sair. Mas assim, você não tava 50 a 50, você tava mais pra você do que pra sair. Eu senti. É, eu tava com muita confiança. Na sua fé, né? Na sua fé. Muita fé, muita esperança, né? Mas também, Ana, eu acredito assim que Deus faz tudo como tem que fazer. É verdade. Todo mundo brilha. Cada um tem o seu momento. Então, é isso. Aconteceu como Deus fez que acontecesse. E eu, assim, dá, a gente fica em choque. Eu tô assustada ainda com tudo que eu vi aqui fora, das pessoas. Desde os memes a tudo. É um choque de realidade. Porque a gente tava confinado três meses, quase 100 dias. Ali só vendo a gente mesmo. Igual numa panela de pressão, né? A gente tá tipo numa panela de pressão. E tá vindo fumaça, tá pulsando. Muita pressão psicológica. E aí, quando a gente sai, fica leve também. Tem muito amor. Eu vi alguns fãs meus. Nossa, Ana. Você se surpreendeu, né? Deu muito. Ao chegar nos estúdios aqui e encontrar os fãs esperando na portaria, não foi? Foi a galera lá, ó. Olha lá. Ai, que lindo! Ana, que alegria! Foi muito lindo, Ana. Camisa do Brasil, Ana. Você tem noção do que é isso? Pra mim foi surreal. Eu já sentia o braço. Eu sempre senti o braço. Eu sempre falei na casa. E poder ver, tocar nas pessoas, beijar elas, abraçar. Foi fora do normal. É fora do normal, mulher. Meu Deus. É por isso que você pôs essa roupa aí, né? Um rosa choque, assim. Um rosa choque. É pra chocar mesmo, cara. Pra chocar. Pra chegar. Agora, você sofreu pra fazer a última prova do líder, hein? Vamos combinar? Você sentiu tanto medo. Tô muito medo. Pela mãe, por Nossa Senhora. Mas não tinha pra onde escapar. Não é que ela enfrentou o desafio. Então, sei lá, ela enfrentou. Não enfrentou, não. Vinha pra onde? Ela tinha que fazer. Não tinha como. Não tinha problema. Eu agarrei na roupa dos caras. Eu vi. Não quero ir. Não quero ir. Ela não vai ou racha ali. Dá muita medo. Você tem medo de altura? Ana, mas acho que eu tenho um pouquinho mais ou menos. Só que eu nunca fui nenhuma tirolesa na minha vida. Quando eu subi, que eu vi o Projac pelos tetos, falei misericórdia. Quase que eu falei, tá, deu? Não vou, não vou conseguir. Só que, ao mesmo tempo, Ana, eu pensava na minha família. Minha família lutou tanto pra me realizar o meu sonho, que eu pensava assim, cara, eu preciso ir. Com medo ou não? Porque minha mãe já enfrentou coisa pior pra mim estar aqui hoje. Então, eu não posso fazer isso. Não posso. Mas você chegou a pensar na sua mãe lá em cima, com aquele medo todo que você tava? Oxe, mãe, pai, irmão, cachorro, todo mundo. Pensei em todo mundo, Ana. E chegou lá embaixo querendo mais, né? Falou, quero ir de novo, que da hora. Oi, danada. Muito legal. Loro, cheguei lá embaixo e falei, misericórdia, eu quero mais. Bom, nas alturas a gente sabe que não dá muito certo. Agora, também, eu me surpreendi de você não saber nadar. É. Você nunca foi, né? Você nunca resolveu aprender a nadar. Porque o Matheus foi te ensinar, né? Deu uma aula de natação lá. Matheus, Rodriguinho, a casa inteira, cada um ensinava um pouco. Porque, e o Matheus ensinava muito também. Eu quase morri no Rio, na Bahia, afogada, Ana, quando eu era criança. Até lá, eu sabia, assim, eu não tinha medo de água. E aí, quase morreu eu, minha tia Maria e meu primo Igor. Depois disso, olha, eu peguei trauma. Peguei trauma, assim, que tipo, eu não conseguia... Eu melhorei mais, porque eu não conseguia nem entrar numa piscina. Primeiro eu botava um pé, depois eu botava o outro. E aí, quando eu vi aquela piscina do Big Brother, eu falei, meu Deus, eu vou morrer afogada aqui. Porque, pra mim, era cheia, né? Era muito... Era funda. E aí, meus amigos, não, Bia, é rasa. Vai, vai indo. Agora, minha filha, sem mergulhar, se me convidar, Ana, pro churrasco na sua casa, eu vou mergulhar na sua piscina. Você vai entrar na piscina. Tá combinado. Aê! Eita, danada. Vou mergulhar de cabeça, Ana. Aí, a gente, eu e o Brasil inteiro, a minha produção e o Brasil inteiro, a gente foi ver. Quem era a Bia, né? Relembrar quando você se apresentou pra produção do BBB, ao entrar na casa. Quer ver como foi? Faz tanto tempo que nem você lembra direito. Quer ver? Rodou. Socorro. Meu nome é Beatriz Reis dos Santos. Eu sou de São Paulo, cidade de Guarulhos. Tenho 23 anos. Já fui camelô, nasci na rua vendendo coisa. Já vendi jaca, mexerica, boné, óculos. Corria do Rapa. Eles corria de mim, eu corria deles. E hoje, eu trabalho no Braz. Feira da madrugada, eu chego lá uma hora da manhã, faço um vídeo, pego o megafone, quando sai, eu vou no meio da rua. Eu gosto do polvo, sou do polvo. Eu venho comprar, Brasil. Eu sou muito intensa, o que eu faço é com muita verdade, né? Eu me dou mesmo. Eu não sei fazer de conta. O meu jeito causa polêmica, porque divide opiniões. Ou você vai me amar, ou você vai me odiar. Eita, lasqueira. É o Brasil do Brasil. A gente achou, sabe o quê? Fotos lindas suas, né? Aham. É, ela é bem produzida. Eu amo essa foto. Pois é, cada uma mais bonita com a outra. Você tem uma beleza, né? Obrigada, Ana. Olha isso. Que horror, eu penso de você. Então, trabalhou de modelo, né? Você tem uma voz exótica, tem persistência, bateu de porta em porta em busca, né? De oportunidades. Você fez cursos, inclusive, fez cursos com o Cabeção aqui, que trabalha com a gente. É, o seu lourinho aí, ó. Danado já me deu aula, videocomédia da arte. Cabeção? É. Você dá aula do quê, rapaz? Achava que ele não sabia fazer nada? Pois é. Agora. Tu sabe, Danado. Você se oferecia, inclusive, de graça para representar marcas, produtos e roupas para mostrar o seu talento. E assim você conseguiu emplacar um trabalho após outro, né? Com posts, fotos dignas de estampas das melhores revistas, eu diria, né? Ah, dá foto linda. Mas aí, eu queria entender, sabe o quê? Por que que dentro da casa você não soube usar a maquiagem, que você não se interessava nisso? Quando você começou, por exemplo, o seu blush, você punha uma bolinha aqui, parecia que estava na festa junina. Meu Deus do Jesus, o Girasal. E aí, as pessoas falavam assim, né? Mas como, né? Se ela é tudo isso aqui fora, por que que ela não se cuidou lá dentro, né? Por que que ela não se maquiou com mais delicadeza? Porque você é uma mulher bonita, né? E a gente fica imaginando assim, né? Por que? Você estava fazendo um... Aí que gerou essa história assim, ah, mas é um papel. É o quê? Uma desconfiança gerou aqui fora, né? Por esse seu jeito todo desconstruído ali dentro. Fala pra mim. Oh, meu Deus. Não, porque assim, na verdade, essas fotos, geralmente as pessoas maquiavam. E realmente, Ana, eu não sou boa com maquiagem. Eu tenho um amigo, Marcelo, que ele é maquiador. E eu falo, gente, ele fala, nega, você não sabe maquiar. Eu não sei. Você vê que eu passava a base lá na casa? A Alani falava, amiga, por que que você está batendo assim? Porque eu faço mesmo assim, eu bato a espuma no meu rosto. Assim, eu sei só passar uma base, um blush e uma sombrinha. O blush você não sabe, não. É, daquele jeito, rosadinho. Sem rosadinho. Sem as bolinhas pra essa junina. Eu gosto rosadinho. Mas, olha, juro por Deus, assim, eu ia maquiando do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Na foto, como sempre tinha alguém me maquiando. Eu ia fazer, é igual uma que você mostrou. Uma, eu estou num salão de cabeleireiro, em São Paulo, que sempre me ajudava, eles me patrocinavam fazendo meu cabelo. A outra foi quando eu participei do Miss Guarulhos. Aí um maquiador profissional me maquiou. Mas, assim, demais é minha maquiagem. Sim, normal mesmo que eu faço. Socorro Deus. Me falaram, me contaram do blush. Eu estou me divertindo demais, Ana. Que lugar que você ficou no Miss Guarulhos? Ana, eu fui finalista à Miss Guarulhos Simpatia e à Miss Guarulhos Digital. O Miss eu não ganhei, porque nem altura eu tinha. Faltavam alguns centímetros. E aí eu fiz a seletiva. Aí eu passei, me chamaram. Aí na hora de me medir, falaram, hum, teu centímetro aqui, ó, está faltando. Aí falaram, não, mas a gente gostou de você. Vamos lá, mas aí eu sabia que pela altura não ia rolar. Mas eu fui finalista à Miss Simpatia, à Guarulhos Simpatia e à Miss Guarulhos Digital. Eu estou tentando entender como é que você não ganhou Miss Simpatia. Você é a mais simpática do mundo. Cheguei perto, Loro. Fui na final. Eita, Donado. Agora também tem assim, quando a gente bota a cara na vitrine, a gente apanha também, né? E a sua maquiagem, digamos, foi alvo de comentários aqui fora. Por exemplo, o capo, o caco diz o seguinte, a Bia Dubrás está com maquiagem de festa junina desde que ela entrou no BBB. Eita, Caco, seu danado. A Magda Melo também estranhou. Diz ela assim, gente, que maquiagem é essa da Bia? Uma das amigas dela poderia ajudar, né? Está muito estranho. Nem eu, que sou zero vezes zero, no quesito maquiagem, eu não consigo fazer isso. Jesus! Mas também tem um detalhe, Ana. Lá dentro, os espelhos têm câmera. E quando eu cheguei no Big Brother, cheguei até a comentar isso. Você olha para o espelho, o espelho é mais escuro, não o espelho normal, igual o de casa, que tem mais claridão. E eu sempre comentava, cara, parece que eu não estou maquiada. Talvez seja aí que eu tenho exagerado por me olhar no espelho de lá e pensar que está faltando maquiagem. Ah, pode ser. Pode ser, pode ser. Porque como é o espelho que filma, é muito escuro. Não é um espelho normal de casa ou um espelho que a gente consegue se ver normal. Não, agora, no primeiro dia... O Big Brother, como disse minha mãe, é danado. No primeiro dia do BBB, você chegou dando dica de como trocar de roupa dentro da casa, cheio de câmeras. E a Yasmin amou a dica. Quer ver qual foi, gente? Pode usar aí na sua casa. Roda aí. Aqui o truque, ó. Mete uma saia por baixo. Eu faço isso no Braz para poder ir nas lojas. Aí você desabotou, Yasmin, o short? Você é uma gênia, c******. Fih, é o Braz. O Braz me ensinou. O Braz me ensinou. O Braz me ensinou. Ana, no Braz, às vezes, eu estava na loja, correria, assim, no meio da rua também. E aí tinha cliente vinha, quer essa roupa. Não, eu vou provar, porque eu sou assim, eu gosto de fazer acontecer. Estou com a roupa aqui, vou tirar, vou colocar outra. E aí não dava tempo, não tinha como ir no banheiro, porque o banheiro era longe, não tinha nem banheiro. Eu pegava a vestida uma parte da outra, mas eu vou te falar, trocar de roupa no BBB é mais difícil do que no Braz, viu? É muita câmera, para tudo quanto é lado. É muita câmera. Você vira para um lado, pera aí, aí mostra um negócio, você vira para o outro, fala Jesus Cristo. Pode vazar qualquer coisa a qualquer momento. Tem que tomar cuidado. Ali meu fé no risco, viu? Agora, desde as primeiras festas, você sempre aproveitou muito, né? Isso chamava a atenção de todos a ponto de duvidarem que era só a sua alegria mesmo. Quer ver? Tinha mais coisa além da sua alegria. Quer ver? Rodou. Você bebeu horrores hoje, hein? É, só guaraná e água. Você não vai ter o álcool? Não. Pai do céu, imagina se bebesse. Tinha aquela só água de coca e água. Juro por Deus. Mas você chegou a beber no BBD algum dia? Você bebe alguma coisa? É muito raro, Ana. Para você me ver bebendo assim, é tipo final de ano e é uma tacinha de alguma coisa, um golinho. Eu bebia champanhe, vira e mexe, muito raro. Eu adorava champanhe de lá, bem chique, hein? Menina, chiquezinha, bem chique. Champanhe e moscomulha. Tomei uma vez só quando eu fui líder. Mas assim, é coisa de encostar, virar um gole e já não beber mais. Porque eu não sou de beber não, Ana. Também nem precisa, né? Já pensou? Eu já sou assim, já, natural. Vou beber, mulher, misericórdia. Pode crer. Se beber, minha filha, ele está aí, nossa. Eu queria ver.